A Superintendência Especial de Obras e Fiscalização, SUDOF, criada há aproximadamente dois meses pela GESPISA, tem como objetivo dar mais agilidade na execução de obras no estado do Piauí. Segundo o presidente Raimundo Neto Nogueira, nenhum cargo que pudesse onerar a folha de pagamento do órgão foi criado para a superintendência. Todos os funcionários foram remanejados de outros departamentos. A ideia da SUDOF é descentralizar o acompanhamento de obras da diretoria, que isso traga resultados ainda positivos para a população. Nós criamos justamente para dar o maior apoio aos nossos diretores, que estão muitas vezes sobrecarregados. Nós estamos criando dentro da própria GESPISA, com o pessoal da empresa, essa superintendência, com o intuito de dar maior agilidade às obras e dar capacidade a nossos funcionários de obtermos mais obras para administrar. Então, são obras importantes que conseguimos recentemente, mais de 92 milhões de reais. E nós precisávamos dar uma oxigenada em toda a GESPISA, um modelo de gestão mais eficiente, para contribuir não só para os diretores, mas sim para a presidência também, para que todos nós, todos os diretores atuais, tenham um órgão especializado em obras, principalmente da área de esgotamento, que é nosso grande objetivo de conseguir para o Piauí obras grandiosas, que vamos apresentar em breve e dar notícia para os piauenses conseguindo esses recursos em Brasília. Atualmente, obras de esgotamento sanitário estão sendo realizadas nos municípios de Teresina, Piracuruca e Parnaíba, o que deve somar cerca de 300 milhões em verbas, recursos administrados pela SUDOF. De acordo com o presidente da GESPISA, outras obras serão contempladas no Estado. Nós estamos desenvolvendo vários projetos na GESPISA. Um deles, eu posso citar, é a construção da nova estação de tratamento para a cidade. Teresina está se desenvolvendo a passos largos, nós estamos sabendo dos tantos de conjuntos habitacionais que estão sendo feitos na periferia da cidade. E esses conjuntos estão sendo abastecidos por poços, por sistemas independentes. E nós já temos que pensar no crescimento dessa oferta de água, através de uma nova estação de tratamento. Então, para você ter uma ideia, soma a quase 250 milhões essa necessidade para essa obra. Demos entrada no Ministério das Cidades e estamos desenvolvendo esse projeto justamente para poder. E aí, sim, a SUDOF e as diretorias que nos ajudam lá na gestão da GESPISA trabalharão conjuntamente para a gente ter maior eficiência nesse tipo de obra. E aí, sim, a SUDOF e a SUDOF. Obrigado.